Hoje a gente vai conversar com a doutora Vivian Andrade sobre a harmonização facial. Vamos descobrir tudo! Vamos tirar todas as dúvidas sobre isso. Doutora Vivian está super na moda, né? E eu tenho muitas dúvidas. Me ajuda. Serve para mim a harmonização facial? Serve para todo mundo que busca, que tem essa necessidade de buscar alguma melhora. Seja para corrigir uma simetria no rosto, seja para dar um volume que foi perdido, seja para dar uma sustentação aonde já não tem, seja para melhorar a autoestima. Se você não quer fazer cirurgia, você faz a harmonização facial. Sempre na questão estética da história, para melhorar a minha autoestima, para tirar, de repente, para trabalhar um ponto a ponto, sei lá, que eu não gosto no meu rosto, né? Exatamente. Dá para corrigir sorriso gengival. Temos fotos de um caso exemplificando que a gente, ao invés de fazer cirurgia para corrigir essa situação, a gente pode aplicar toxina botulínica para quem não quer ir para essa vertente cirúrgica e corrige muito bem. Tem que ficar reaplicando sempre porque não é definitivo. Qual é o procedimento que você faz no seu consultório mais comum? As pessoas procuram mais comumente, assim, o quê? É a toxina botulínica, que é vulgarmente chamando a aplicação do Botox. Que é para prevenir que as rugas permaneçam na testa, na bochecha, sei lá mais. Então, a aplicação da toxina botulínica, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um pequeno lifting nessa região da testa. Que é levantar? Um pouquinho. Levanta, arqueia um pouco a sobrancelha, a pele, ela fica tão uniforme que parece até que você fez um tratamento de pele, pelo fato dela refletir a luz de maneira diferente. Com o rosto já um olhar mais jovem. Já fica com o olhar muito mais descansado. Você faz a aplicação da toxina botulínica, ela leva mais ou menos 3 dias até começar a fazer efeito, atinge o efeito máximo no 15º dia, então, com 15 dias, geralmente o paciente vem no consultório, a gente fotografa no dia, 15 dias depois eu chamo para fazer o retorno de novo ao fotográfico. A gente mostra as fotografias e é tipo, uou. E tem aí fotos para a gente ver de resultados nos olhos, que são os pezinhos de galinha e o resultado na testa também. Eram os pezinhos de galinha, no caso. Eram, não fica nenhum. Você não vai pegar uma mulher ou um homem de 60 anos e deixar com cara de 20. Não? Não, isso não. Eu falava, eu ia para o meu pai e falava, não adianta pai. Não adianta. Aí ele tem que procurar a cirurgia plástica, corta tudo e fica. Não, não, tá lindo. Gosto das rugas do meu pai, tá lindo. Mas você consegue suavizar. O seu pai não precisa ficar com a cara de zangado, com a cara de cansado, com a cara de que a minha filha me dá muito trabalho. Não é? É, ele tem essa cara. Então. Então, a gente tem marcas de expressão, né? E com o tempo elas vão vincando mais e viram rugas, né? Rígulas e depois rugas. E se eu puser um botox naquela marca de expressão que eu tenho hábito ou aqui no meio ou não sei onde, isso com o tempo eu ponho o botox, então ela deixa de, ou seja, ela provavelmente vai atrasar. Ela vai aparecer porque é uma mímica que eu faço, né? Eu faço assim. Mas ela atrasa, então em vez de aparecer aos 35, se calhar aparece aos 45 ou aos 50. Ou seja, eu... Justamente. É meio assim a fonte da juventude, não? Não deixa de ser. Porque a toxina botulínica, no que ela vai diminuir a força muscular daquela região onde a gente aplica, com o tempo, até fica um pouco melhor do que na primeira vez que se colocou. Então... Para esses casos onde tem muita força muscular. Então eu posso chamar de preventivo de rugas. Exatamente, exatamente. Eu não preciso ter rugas para assarar, mas eu posso prevenir as rugas com o botox. Agora pergunta que não quer calar, que é... Dói. O negócio dói. O que? Eu não gosto de dor. O que você sente, às vezes você tropeça, chuta uma pedra com o dedo mindinho e dói muito mais. Mas você tem mais mulheres do que homens? Temos. Temos, temos sim. Porque a mulherada é mais vaidosa ou porque os homens são mais covardes com a dor? Ainda não chegamos no estádio que os homens assumam que são tão vaidosos como as mulheres, porque eles são. Jura. Mas eles não assumem. Então temos muito mais mulheres no consultório do que homens. Mas é aquilo que a gente falava, né? A ruga é uma coisa natural do envelhecimento e a gente pode aceitar e a gente pode fazer alguma coisa por ela se não prejudicar a saúde. Nesse caso é puramente estético e vai dar... Eu li um comentário de uma senhora, uma gracinha, que ela mandou e falou assim... Eu tenho 65 anos e faço Botox. Ela tem uma dúvida interessante, que deve ser a dúvida de todo mundo porque era minha. Ela disse assim... Eu tenho 65 anos, faço Botox, mas eu queria fazer uma harmonização facial. Você acha que eu posso? Pergunta para a Dra. Vivian se eu posso. Uma senhora de 65 anos é claro que ela pode fazer preenchimento. Ela diz... Ah, eu sou tão vaidosa e eu quero fazer. Eu posso? Eu falei... Ela tem todo direito. Se ela não tiver nenhuma contraindicação, porque existem algumas contraindicações... Se ela não tiver contraindicação, é claro que ela pode fazer. Mas me explica que tipo de contraindicações pode fazer uma pessoa repensar ou não fazer uma harmonização facial. Então, em relação à toxina botulínica, a contraindicação que a toxina botulínica tem é uma contraindicação relativa, que é quem há menos de seis meses levou vacina do tétano, não se pode fazer, porque senão ele não vai fazer efeito e ele está vacinado. O que estraga é a vacina. É, a vacina vai deixar a pessoa imunizada àquela toxina botulínica e ela não vai fazer efeito. Ah, o botox é que não funciona. O botox é que não funciona. Entendi. Doenças autoimunes, a gente também não mexe com segurança em pacientes que têm doença autoimune. Vai saber como o corpo vai reagir. Exatamente. A gente não sabe como é que vai reagir, então não que tenha trabalhos muito específicos que mostram que aquilo faz mal. Mas a gente também não sabe o que é que causa. Então, por segurança, é melhor não arriscar com esse tipo de procedimento. que é estético. Exatamente. Exatamente. Com isso não se brinca. E grávidas também a gente não injeta nada em grávida. Ela nem fica com aquela cara toda rinchinha, assim, natural. Não vale a pena. Ninguém mexe com grávida e também nem com mulher que está amamentando. Mas, basicamente, as contraindicações são essas. Mas não problemas cardíacos, essas coisas, não. Para além, qualquer pessoa que esteja em desequilíbrio com a saúde, a gente não faz nada. Diabetes, se estiver em equilíbrio compensado, não tem problema. Diabetes e hipertensão são pacientes normais se estiverem controlados. Qualquer tipo de descontrole, aí a gente não faz porque a saúde vem sempre primeiro do que a estética. Muito bom. E se eu me arrependo depois? Aí você senta e chora. Jura? Não, brincadeira. Quando você aplica muito pouco, é muito difícil você se arrepender. Mas, naqueles casos de que você arrependeu mesmo de verdade, pro Botox não tem jeito. Aí você tem que esperar seis meses, mais ou menos. E depois, pro ácido hialurônico, se se arrepender, tem a hialuronidase. Que é o antídoto. Que é o antídoto. Você põe e aquilo se dissolve. Na hora. Dissolve na hora. A gente tem que buscar saber se o paciente tem alergia a picada de abelha. Então, se você tem alergia a picada de abelha... Não posso me arrepender. Não pode arrepender. Porque o antídoto que eu colocar pra dissolver vai te dar alergia porque é da família, digamos assim, do veneno da picada de abelha. Por isso... Então, se eu tenho alergia a picada de abelha e me arrepender, tenho que esperar quanto tempo pra voltar ao normal? Então, o ácido hialurônico, ele tem um efeito bem mais longo do que o Botox. Às vezes, vai de nove meses a um ano, até ele ir embora por completo. Mas o segredo, pra evitar o arrependimento, é fazer pouco, gente. E não só. É fazer pouco e é fazer com uma pessoa que tenha confiança naquilo que tá fazendo. Que vai fazer direito. Então, imagina. Amanhã, a minha melhor amiga casa e sua madrinha. Então, eu vou fazer barba, cabelo, bigode, tudo. E vou botar o meu Botox e meu ácido hialurônico pra ficar lindona amanhã no casamento dela. Então, é assim. A toxina botulínica, ela demora até três dias a começar o efeito. Três dias até começar o efeito. E atinge o efeito máximo, o que fica estabilizado, no décimo quinto dia. Então, você nunca pode fazer uma aplicação de toxina botulínica na véspera de algum acontecimento. Porque nem sequer vai ter nada na sua cara. O ácido hialurônico, por duas razões. Pelo fato de hematoma. Toxina botulínica pode dar hematoma também, mas menos. Mas, é o hematoma e o inchaço. Tem que ser sempre com distância. Nunca fazer perto de data, é importante. Porque pode dar problema. Separa aí um mês de antecedência pra poder fazer essas coisas. Ah, no que dado. Aí você vai linda. Lindo. Mas então me conta, o que que eu ia gastar se eu fosse fazer isso, uma harmonização facial? Quanto mais ou menos? Me dá uma comparação, uma forma de eu entender se eu tenho ou não tenho esse dinheiro, se eu tenho uma poupança suficiente pra isso. Então, a harmonização ela vai variar de acordo com o que você precisa. Certo. No seu caso, se a gente for fazer uma aplicação de toxina botulínica aqui nessa região de festa, pezinho de galinha, pouquinha coisa pra ficar natural, pra ficar preventivo. Certo. Preenche a olheira. Olheira. E se quer colocar um ml no lábio, não é nada de outro mundo. O que que é nada de outro mundo? Imagina. Imagina um mês, dois de supermercado de uma família, por exemplo. Então, quem quer fazer isso tem que ter essa disponibilidade financeira, principalmente pelo fato de que daqui a mais ou menos um ano vai ter que repetir. E se não repetir? Se não repetir, ele vai embora. E vai ficar normal, não fica pior. Não fica pior. E você ganha um ano de não envelhecimento. Você congela ali a sua idade, pelo menos um aninho, que ela não vai descair, que ela não vai cair. Então, quer dizer, nunca vai ser um dinheiro jogado propriamente fora? Você sempre vai tirar proveito disso. Nunca vai ser jogado fora. Mesmo que eu não repita nos anos seguintes, que eu não tenha mais disponibilidade financeira no ano que vem, ou que eu não sei como vai ser a economia daqui a dois anos. Eu fiz. Nunca vai ser desperdício porque você, naquele tempo, você bloqueou. No caso da toxina botulínica, você paralisou aquelas expressões para o músculo não vincar e não criar mais ainda acentuada aquela ruga. E no preenchimento, você dá uma sustentação e você dá uma volumização naquilo que você quer. E eu conversei com a doutora Vivian, maravilhosa, que me tirou todas as dúvidas e mais, que eu tinha dúvidas que eu nem sabia. É, porque eu tenho explicado bem e que tenha sido muito bem entendido. Foi ótimo, obrigada. E se você tem alguma dúvida ainda, escreve nos comentários porque a doutora Vivian é super, super, assim, blogueira. É R, tá no Instagram, tá em tudo que é lado, não é não? E se você quiser, ela responde, pergunta que eu mando para ela, ela responde. Eu prometo que a doutora Vivian vai responder as perguntas desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreve no canal se você ainda não fez. Até a próxima. Mas então, depois da harmonização facial, eu tenho que mudar ali a... Eu tenho que reprogramar meu iPhone que não vai me reconhecer? Então, reconhecimento facial do iPhone, depende. Depende. Se você quer fazer... Depende do... Se você... Depende de resposta. Mas olha, depende da quantidade. Se você vai colocar 70ml na sua cara, você vai arranjar até outro marido, porque nem ele vai te conhecer mais. Ah! Ah!